Fala galera, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Play Store Pro, beleza? É atualizado aí, versão 2018, versão aí 13.3.1 Lembrando que eu posso estar usando esse vídeo aqui até para versões futuras, mudando só o título e o link na descrição, beleza? O passo a passo para usar é o mesmo Até próximas versões aí Lembrando que a gente é o primeiro site aí, os lançadores do Play Store Pro Está aparecendo outras aí na internet, mas vocês querem baixar Então é isso, aqui está o Play Store Pro, a gente corrigiu alguns bugs Em breve deve estar saindo a versão nova aí também Essa aqui é só a versão, vamos dizer, preliminar do aplicativo dessa versão 2018 E é isso Está aí os aplicativos pagos, né? Alguns, os mods também Por exemplo aqui Tem o Fotolab aqui, Pro Essa última versão aí atualizando, beleza? Desinstalo e tudo mais E é isso, galera? E é isso, galera Essa versão da atualização foi mais correção de bugs Atualizei e atualizei para a nova versão base da CMarket Como você todo sabe que a Play Store Pro é baseada na CMarket E aí está aqui, olha, funcionando normalmente Vai começar a baixar só um instante A internet está um pouco lenta Baixando novamente Vou pausar aqui que eu não quero instalar Vocês podem ver, olha, instalações aí Do Last Day aqui, o mod Que é o que eu preciso atualizar, né? Que tem instalado E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando, galera, que a gente Nosso aplicativo do YouTube já está disponível aí na Play Store Vou deixar na descrição do vídeo também Para quem quiser baixar A vantagem é que você vai ser sempre notificado Quando sair alguma postagem ou jogo Ou aplicativo novo no site Quando sair um vídeo no YouTube também Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho